O repórter Paulo Henrique Santos e o produtor Kaique Juliana estiveram em São Paulo na noite de ontem para participar da entrega do prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma. A equipe de Goiás foi vencedora na categoria Praças, com uma reportagem produzida para uma série do jornal da Record que abordou a violência dentro das torcidas organizadas. A reportagem produzida aqui em Goiás contou o drama de uma mãe que luta por justiça após a morte do filho de apenas dois anos que ficou em meio ao fogo cruzado de criminosos, travestidos e torcedores. Quem contou a história foi o repórter Paulo Henrique Santos, o produtor foi Kaique Juliana e as imagens do Júnior. A equipe de Goiás também representou outros colegas premiados no mesmo evento. Na reportagem que eu fiz, conversei com a exclusividade com os acusados de matar dois jovens após um suposto racha na Avenida T9. Essa reportagem produzida aí pela Vanda Oliveira, a edição de texto da Patrícia Triles, edição de vídeo do Fausto Neto e imagens de André Almeida, ganhou menção honrosa. Então muito obrigado aí pelo reconhecimento, pelo trabalho feito aí pela equipe da Record Goiás. Muito obrigado, parabéns aí, viu galera? Parabéns a toda a equipe. É uma equipe gigantesca, né, que trabalha, são dezenas e dezenas de profissionais que trabalham, né, para levar a informação para você com qualidade. Pessoal, a gente aparece aqui na frente do vídeo, mas por trás da gente, por trás do nosso trabalho, tem uma galera muito grande, né, de produtores, editores, redatores, motoristas, cinegrafistas, coordenadores, gerentes. É uma equipe muito grande envolvida na produção do jornalismo aqui da Record Goiás. E aí